Pô, que sorte nessa nova família dessa, né? Muito bacana. É muito gostoso poder ver meus amigos aqui, encontrar com as pessoas. Acabei de gostar contigo. Encantei com meu amiguinhos. Amanhã vem Elba também, parceira. Todo mundo aqui comemorando, venerando. Achei isso muito bacana. Tô muito satisfeito. Vim aqui muitas vezes. Eu venho aqui desde 7 anos de idade. Primeira vez que eu vim pra Exu, aniversário de 60 anos do meu avô. Eles fizeram uma pista de pouso lá pro Parque Azabranca. Eu lembro que tinha uma vaca no espeto, um caminhão pico de chope, gente pra caramba. E eu andando a cavalo, meu avô me olhou e falou, meu neto é um vaqueiro. Desde esse dia, eu tô aqui do lado de Exu. Vi tocar aqui esse show pra esse povo. A gente tocou o ano inteiro em todas as regiões do Brasil. Talvez seja o último show do ano. Pra terminar o ano aqui em Exu pra entrar de férias, dá pra terminar com uma balabada, né? Humildade. Humildade, integridade e honestidade. Nenhuma colcheia, nenhuma semínima. Fundamentos de vida. Respeitar os outros. Ser humilde. Não ser melhor do que ninguém. Tratar todo mundo com dignidade. Que nem ele fazia. Acho que esse foi o maior legado.